E aí, já sabe o que fazer em Manaus nesse final de semana? Fica ligado que o Estúdio C e o Bem Viver vão te deixar informadíssimos. Confere aí! Nesse final de semana, chega em Manaus o Festival Paraense que conta com o Espaço Kids, Food Drugs, estande de artesanato e shows musicais. O evento acontece nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril, às 17h, no Espaço Via Torres. Fechando o domingo com um bom show de comédia e stand-up, Muita Treta, de Fábio Rabin, que acontece em Teatro Manoara, a partir das 19h. Você pode garantir seus ingressos por meio do site Shopping Ingressos. Gostou das indicações? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos. Até a próxima semana! Tchau!